As ruas do centro do Rio tem se transformado numa lixeira a céu aberto. Para tentar mudar esse cenário, a Prefeitura desde julho colocou em prática uma lei que vem mexendo com o bolso do Carioca. A partir de agora, quem jogar lixo no chão será multado. Agentes públicos vão anotar o CPF do infrator e a punição é de 157 reais. Quem não informar o CPF será levado para a delegacia. O que vocês acham dessa nova lei que foi adotada no Rio? Se jogou chiclete no chão, jogou papel, cigarro é multado? Tá certo. Tá certo? Tá certo. Por quê? Ah, ajuda a manter a cidade limpa. Você tem colaborado? Tenho, tenho. Inclusive eu vou jogar no lixo daqui a pouco. A senhora concorda com essa nova lei? Concordo. Por quê? Porque a cidade está um lixo e acho que a cultura tem que mudar. Eu acho que talvez agora não fique tão eficaz, mas eu acho que para frente, para os meus filhos, eu acho que essa cultura sendo introduzida, daqui a pouco não vai haver mais multa. Mas infelizmente o povo só doendo no bolso para realmente agir conforme tem que agir, que é não jogar o lixo no chão. O espanhol Juan Martinez está no Rio pela segunda vez. Ele diz que é de acordo, tem que se manter a cidade limpa. Mas ainda falta muito, porque em algumas regiões da cidade, ela está leio suja. O cidadão deveria colaborar mais. Nós queremos uma cidade limpa, agradável e amável. E a lei está realmente funcionando. Eu e meu cinegrafista Sandoval Santiago simulamos uma situação em que eu amasso um papel e jogo no chão. Você jogou um papel no chão aqui. Só para saber se está funcionando mesmo, tá bom? E aí, está funcionando para valer? Mas nesse caso, se eu tivesse que botar o céu agora aí. Eu ia aceitar a multa, porque eu concordo com isso. Eu ia aceitar naturalmente. Eu ia aceitar naturalmente, porque eu quero ver isso aqui limpo. Amém, claro. E aí, como é que tem sido a receptividade das pessoas? Tem sido, até então, as pessoas estão aceitando numa boa, estão colaborando, porque entende que a cidade tem que ser limpa mesmo. As pessoas têm que pagar para não sujar, porque é a falta de respeito. Dúvidas na população ainda existem. A do advogado Antenor Barbosa é, no mínimo, inusitada. Ele tem uma pergunta para ele fazer, uma dúvida que ele tem, que é natural. Bem, como eu estava falando, eu tenho uma terapia de, por exemplo, estou num sinal muito longo, é limpar o salão. E aí, porque o sinal demora, eu tiro uma meleca. O que eu posso fazer com ela? Jogo fora? Como ela? Porque é complicado. Se eu jogar fora, você vai me multar, não vai? O senhor está falando com relação ao sinal de trânsito, está no sinal? É, estou na rua, estou na rua, estou no sinal de trânsito. Aí, pego a meleca, abro a janela e... Pente o dedo no nariz, no caso. Joga fora a meleca. Joga fora a meleca. Não tem problema, porque até então o momento é só o lixo mesmo, é a questão da guimba, do papel. Com relação a meleca, isso aí não foi passado nada para a gente. E qualquer outra informação é só se dirigir à assessoria de comunicação da Colube, que ela vai tirar todas as dúvidas que for necessárias para o seu esclarecimento. Essa nova lei da Prefeitura Municipal do Rio também vale para o trânsito. Quem for pego jogando alguma coisa de dentro do seu carro, também será multado pela placa do veículo. Nesse caso aí, ele vai ser infracionado pela lei de trânsito. O guarda municipal já está orientado com relação a isso, ele vai ser infracionado pela lei de trânsito mesmo. Então, a lei é para todos mesmo. Jogou, jogou, sujou, pagou. Aqui, dos Arcos da Lapa, Herbert Henrique para o Jornal do Piauí. Obrigado, Herbert, trazendo essa ideia que está sendo levada em prática no Rio de Janeiro. O projeto é Lixo Zero. Você viu aí, é R$ 150,00 se jogar um papel, um cigarro, enfim. E tem mais um detalhe. Começou pelo centro do Rio de Janeiro e agora está sendo levado também para os bairros. O primeiro começou hoje, Copacabana, que é uma praia conhecida no Brasil todo, a praia, mas o bairro é muito sujo. No Brasil não, no mundo todo. Mas o bairro é muito sujo. Então, estão levando para lá o mesmo programa Lixo Zero. E detalhe, cocô de cachorro é R$ 900,00. R$ 150,00 se for papel e cocô de cachorro que deixou sujo lá no calçadão, na areia, R$ 92,00 de multa que tem que pagar. E será que daria certo o programa Lixo Zero, nestes moldes aí do Rio de Janeiro, aqui em Teresina, que também está bem sujinha, e somos nós que sujamos, será que daria certo ir no bolso para mudar a cultura de como descartar lixo aqui em Teresina? Para discutir o assunto, nós estamos recebendo aqui a vereadora Tereza Brito, que é do Partido Verde. Boa tarde, vereadora. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, telespectador. Obrigado pela presença. Está aqui o doutor Pessoa, que é do PSD. Vereador, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Gorete. Boa tarde. Obrigado. Quem está aqui também é o Renato Lopes, que é gerente de serviços urbanos da SDU Sul. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença. E está conosco também o vereador José Ferreira, do PSD. Boa tarde, vereador. Boa tarde. Que é líder do prefeito. E o vereador que, eu me lembro, vereador, o senhor cuidou do Departamento de Limpeza Pública, né? Aqui em Teresina, né? Muitos anos. Então conhece bem essa... Essa matéria. É, esse problema aí. Mas, primeiro, as mulheres. Vereador, o que a senhora achou aí do trabalho no Rio de Janeiro? Daria certo a gente copiar? Olha, eu achei interessante a proposta, porque, como até disse uma das pessoas que foi entrevistada, ela disse que as pessoas sentem quando pesa no bolso. E eu digo sempre, Amadeu, que o lixo não voa, que o lixo não caminha, que o lixo não cai do céu, que o lixo não nada. E, no entanto, nossa cidade tem muito lixo parado. Então as pessoas jogam de ônibus, jogam dos seus carros. Tem outras pessoas que vão jogar locais e parques, enfim. Então é um problema sério, é um problema que perpassa pela educação do povo, certo? O lixo provoca doenças, contamina o lençol freático, contamina o próprio solo. Então é preciso a gente cuidar da nossa cidade, é preciso a gente não jogar lixo em qualquer lugar. Jogar o lixo no local correto. Eu ando na rua, se eu produzo um lixo, eu coloco na minha bolsa, entendeu? Hoje em dia, dentro dos carros tem... Eu não faço a colinha, a sacolinha dentro do carro, entendeu? Então minha família toda faz isso, a gente orienta. As pessoas do próprio Partido Verde, a gente orienta a fazer isso. Quando, às vezes, elas entram e não têm um conhecimento, a gente coloca para elas, entendeu? Então é muito importante a gente limpar, a gente cuidar da cidade. Então é um reforço negativo, mas que torna-se positivo para a cidade, manter a cidade limpa. Eu sou favorável a esse programa ser colocado em Terezinha. Pode ser copiado por nós. Inclusive tem uma lei de nossa autoria que é o Disque Lixo, exatamente para as pessoas denunciarem pessoas que estão jogando. Nesse caso é um programa caro, onde tem que colocar uma equipe muito grande, são várias equipes, agentes, policiais. É uma equipe de policiais e agentes em toda a cidade. Inclusive eles fizeram lá, vereador, eles começaram pelo centro, não foi a cidade toda. É, por etapas. Por etapas, eles estão indo por bairros, porque não é fácil você juntar tanta gente para fazer essa fiscalização. Inclusive a multa... Se puder a gente rever aí, quando o Herva Schoenrique simulando o que estava sujando lá, a praça, o agente estava perto e imediatamente fez a abordagem. Por quê? Porque tem que ter gente na rua para fiscalizar. Acho que até o povo também pode ajudar. Olha a imagem lá. Hoje são 600 e poucos fiscais que já estão trabalhando no Rio, a equipe. E a multa varia de 150 a 3 mil reais. Pode chegar até a 3 mil reais. A 3 mil reais, é, lá no Rio de Janeiro. Então é um programa interessante e aí isso vai punir. A gente vê pessoas, de madrugada, pessoas depositando lixo em parques ambientais. Eu já vi isso, já fui lá, já abordei. Então isso é muito ruim. É uma falta de educação, uma falta de cidadania, de civilidade. Muito grande, é. Terrível. Doutor Pessoa, a opinião do senhor? Eu sou de acordo. Inclusive já tinha um pré-projeto e convido os colegas a estar aqui, que é melhor um projeto quando ele vem mais trabalhado. Mas eu já tenho lá na Câmara, não fui entrar nas comissões sobre esse assunto. Eu lembro bem que há, não sei se 15 anos, mais ou menos, o prefeito de Nova Iorque, Giuliani, um naturalizado italiano. O Dolph Giuliani. É. Me ajudou ainda mais no meu raciocínio. Ele fez o seguinte, estava sendo a cidade mais violenta do mundo. Aí ele pegou pessoas preparadas, principalmente assistente social, e foi nas periferias daquela cidade. E fez um trabalho social profundo, bem feito, inclusive botando lugares para que as pessoas estivessem em risco da miséria, das ações criminosas, etc. Da droga. Que se aproximasse. E fez, não lembro bem, mas parece que foi bem uns seis meses ou mais esse trabalho, ou foi um ano. Depois, esse próprio prefeito aí, que você ajudou com o nome dele, foi na polícia. Polícia que tinha um terço ou mais, ou a metade podre. Como tem aqui, como tem no Brasil todo. Limpou. Aí disse, tolerância zero. Eu sou a favor desse projeto de lei, mas que a cidade de Teresina, principalmente começando no centro, como você, vossa senhoria já falou, que deu uma roupagem administrativa da limpeza e da revitalização do centro da cidade, como um todo. Porque o doutor Silvio Mendes, bem lembrado o nome dele aqui, fez um pedaço. Mas ainda resta muito. Eu não posso cobrar de uma pessoa que, às vezes, não teve oportunidade de cultura. Eu quero abrir um parênteses, já eu médico, vem enquanto eu comi um bombonzinho e jogava para a janela do carro. Eu digo, eu médico e vereador. Alguém vai ali me fotografar, alguém vai dizer, é médico, é vereador, não tem cultura, fica sujando a cidade. Vê que uma cultura é importante para isso. Eu coloquei na minha cabeça que não deveria nem botar nenhum encanto daquele... E é um raciocínio assim, vereador, será que dentro de casa a pessoa joga, está aqui no quarto, aí pega um papel de picolé e joga no chão? Joga o palito picolé no chão dentro de casa? Então o que é que faz na rua? Mas por falta de cultura, Madeus, por falta de oportunidade, muito dele, e até deles que tem um pouquinho de... Não é só leitura, não, de cultura mesmo. Às vezes joga, suja mesmo, a mãe reclama, etc, etc. Então, resumindo... A limpeza não tem muito a ver com escolaridade, não, né? Essa educação de limpeza... Não, mas diretamente não, mas em parte tem. Pelo menos eu acho o meu conceito. O que eu quero e recomendo, e gostaria que os colegas, se quisessem, fazer esse projeto comigo. Primeiro, da estruturação do centro da cidade. Com estruturação, aquelas buraqueiras, calçada, garagem ali, abertas, não sei o quê, etc, etc, melhorasse. Aí dessa um tempo... Calçada para o povo andar. Calçada para o povo. Não tem. Divulgação, castilha, meio de comunicação aqui na TV. Carro não pode estar em cima de calçada. Na TV Cidade Verde, é de se ardemais, carro não ficasse em cima da calçada. Aí sim, aí dá um prazo. De determinada data... Para se adaptar. Para se adaptar. Aí... Educação. Educação. Para a educação. Reconduzir, reorganizar a cidade, que é uma tristeza. O Rio de Janeiro é também uma tristeza, mas eu estou dizendo, é meu pensamento. O Rio de Janeiro é, só algumas coisas que são bonitas. Eu morei lá 18 anos, eu sei. É só o centrozinho do turista, mais a periferia. Aí do centro a gente ia para os bairros, depois que também fizesse esse trabalho de reestruturação e educação, através de meio de comunicação e de cartilha, etc, etc. Deixa eu saber agora aqui, primeiro com os vereadores, depois eu passo para a SDU. Vereador Ferreira, que já trabalhou com a limpeza pública aqui em Teresina e sabe dessa dificuldade, qual é a opinião do senhor, vereador? O Amadeu, o vereador Pessoa falou com muita propriedade. A gente não pode dar aquilo que a gente não pode oferecer. Então, a gente tem que cobrar da sociedade, da população, mas a gente tem que oferecer as condições, proporcionar as condições também. Temos que dar uma nova roupagem à cidade, colocar coletores e pontos estratégicos para a população também destinar o seu lixo que ele produzir durante a sua caminhada na própria rua. O senhor está na rua, está comendo alguma coisa, um saco de pipoca, até onde jogar e tal. Então, eu tenho que passar, eu sou partidário, acho que talvez número um, não, talvez seja número dois, da campanha educativa. Tem que haver campanha educativa sanitariamente. Nós somos um... Mas tem que ter punição também, tem que ir no bolso também. Sim, mas a punição, quando você insiste na educação e a pessoa, na educação sanitária, se não há uma absolvição dessa sua campanha, aí você começa também para a repressão. Mas primeiro você tem que fazer campanha educativa. Nós fizemos no governo, na administração do prefeito Herato Forte, aquela operação, a mega operação, a operação Pego Sujão. Teve uma repercussão, não foi só no Brasil, foi até fora do Brasil. E as pessoas ainda hoje perguntam pela operação Pego Sujão. Então, a campanha educativa é fundamental. Tem uma frase que é meio pejorativa, que ela diz assim, O lixo é a expressão de uma sociedade. Então, se eu entro na cidade e vejo o lixo por todos os lugares, na entrada da cidade, qual é a imagem que eu tenho do povo? É que o povo é mal educado naquela cidade. Aliás, é incrível como nas entradas das cidades do Piauí, do Nordeste, é saco, é papel, é lixo, é triste. Os lixões das cidades do interior do Piauí são nas entradas das cidades. O resto do Piauí são nas entradas das cidades do Piauí são nas entradas das cidades do Piauí.